Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou mostrando aqui para vocês do que se trata vou mostrar para vocês se o smartphone positivo da Q20 é bom para rodar games vou testar alguns games aqui com ele, fazer uma gameplayzinha uma galera pediu aí, eu fiz um box dele e algumas pessoas pediram para eu testar ele em jogos e hoje vamos colocar a prova se esse cara aqui ele vai dar bom para você conseguir rodar seus games olha só, ele é até bonitão, vou até aproximar aqui para vocês para quem ainda não viu o box para quem ainda não viu vai ter links também aí nos cards então já vai conferir lá o box dele, ele é bem bonitão mas a gente não quer só beleza, a gente quer também desempenho vamos testar o poder de fogo dele, mas é claro galera, vamos respeitar seus pontos aí que não é um ponto forte dele não, você é um smartphone top, eu vou falando assim mas claro, você vai conseguir rodar tudo isso com seus 128GB, tem 4GB de memória RAM bateria de 4000mAh e vamos ver o desempenho dele na prática e é claro, se você gostar desse aparelho que tem um excelente custo-benefício vai ter links aqui embaixo na descrição dele e também do nosso grupo de oferta onde você pode estar vendo ele e outros aparelhos com um excelente preço então vamos lá conferir o poder de fogo do positivo Q20 então galera, vamos testar o positivo Q20 que vocês pediram aí para fazer uma gameplay com ele para ver se até presta para jogos então vamos descobrir no vídeo de hoje se ele dá bom ou ruim vou testar aqui 4 jogos com vocês, um pouquinho de cada então se você quiser ver o desempenho dele completo, fica até o final do vídeo que aí você vai ver todas as partes sem perder nenhum momento vale super a pena você ver se esse aparelho aqui que custa aí abaixo dos mil reais com 128GB vai dar bom para você jogar também mas aquele é um custo-benefício, não é um intermediário premium nem nada do tipo, vamos falar mais custo-benefício, já está entrando aqui no Free Fire vamos precisar também da qualidade sonora dele, tá? então, com esse aparelho, ele vai até suportar aqui as resoluções mais alta no entanto, você não vai ter uma jogabilidade tão boa é um aparelho aí mais custo-benefício olha, eu vou deixar aqui, vamos rodar aqui na resolução com os gráficos no padrão gráfico, está no padrão, beleza a resolução aí também é ok está com essas skinzinhas aqui, para vocês verem tem uma galera disse que não pesa, se tiver com skinboot então, eu loguei aqui em uma conta que eu uso vamos jogar aqui um CS, que é mais rápido para entrar um CS ranqueado vou jogar um pouquinho de CS e um pouco de ranqueado para vocês verem aí o desempenho também quero que vocês analisem a qualidade sonora deles como é que só sai som aqui por baixo, tem um lado só um lado é o microfone, o outro lado é a caixinha de som dele já iniciou aqui a partida acho que dá para vocês verem bem aqui o brilho está ok então, bora lá né galera eu não sou pro player nem nada do tipo então, é só para vocês verem a jogabilidade mesmo do do Filco Filco não, positivo Q20 olha só pular tem cara lá do outro lado não tirem onda de mim porque eu não sou muito bom jogador uma coisa que eu não gostei muito foi a questão dos sonhos mas pode ser melhorado com você colocar um fone acho que tem um delayzinho quando você atira sei lá, meio estranho aqui corre, 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 tem um cara aqui como eu falei, eu não sou muito bom tô pegando acessibilidade aqui desse celular ó, matei um dei capa dele no chão tem outro aqui já me rodeando vai ser aqui né galera eita eita, eita, eita sai, 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 sai é galera, eu achei que eu não vou ganhar não tô achando é galera, não deu, não matei ninguém mas é isso né galera vocês viram que dá para jogar com ele tranquilo o negócio aqui é você pegar a acessibilidade dele porque querendo ou não você está se acostumando com o celular eu não joguei muito com ele aqui eu joguei uma vez ou duas mas pelo que eu joguei aqui já vou adiantar para vocês tá tranquilo ele roda tranquilamente não dá nenhum engasgo nem nada do tipo rodando no padrão agora se você colocar no ultra vai suportar mas vai dar os engasgozinhos sim no padrão e se você colocar no suave vai rodar mais de boas ainda ó, vamos aqui só para o roxo vou até cortar umas partes aqui para não ficar muito grande o vídeo mas já vou aqui se eu morrer eu vou cortar e vou para a ranqueada tem um cara ali ó, tem um cara aqui bora rushar nele e vamos ver se vai dar alguma coisa já não está aqui mais estão correndo em mim é muita habilidade galera quando você tem muita habilidade ó, DT1 DT2 morri pelas costas é galera é isso dá para rodar você viu DT2 aqui quase que eu faço um um highlight mas é isso eu vou quitar aqui vou voltar com a ranqueada então galera voltando aqui já iniciou a partida ranqueada o ping aqui está bom está em 50 está ok 50 para baixo muito bom estamos aqui no lobby e já vamos descer aqui para o avião estão achando a qualidade de som dele é aceitável eu acho que vou mudar aqui os aleatórios vou mudar aqui para não atrapalhar o vídeo e já vou pular aqui eu não quero nem saber vou pular ó para vocês verem vou pular aqui vou tentar não morrer não prometo nada para vocês a galerinha do squad já pulou aqui também eu acho que esse mapa é o bermuda remasterizado deixa eu estar caindo um negro por aqui caiu gente aqui não prometo viver muito tempo aqui ó a gente tem uma arma aqui pistola tratamento vai dar ruim galera vai dar ruim o mp40 está achando que isso aqui vai dar ruim tem um cara aqui dentro já matou meu amigo ximaria meu deus capa matei está dando uns leves engasgos aqui mesmo padrão na ranqueada vocês se perceberam aí até movimentei a câmera aqui sem querer galera foi para matar o que esse o cara que matar o player e é claro que eu não ia passar feio aqui com vocês né galera tem que pelo menos matar um cara matei está dando uns engasgos na qualidade padrão na ranqueada não sei se não tenho isso mas na ranqueada leves engasgos nada que atrapalhe muito mas na trocação pode ser que atrapalhe o ping está travado aqui no 50 então não é internet deixa eu levantar aqui um pouquinho mais para vocês agora parou tem menos coisas aqui não tem outros adversários tem um adversário ali outra cara eita que é isso galera tomei na cara também teve costa que é isso que é isso e meu squad já foi todo é isso galera vocês viram o Free Fire deu uns lagzinhos deu para matar um aí fazer uma kill ainda com um tiro na cabeça e é isso vamos testar aqui mais um game é meu squad já era próximo game PUBG Mobile jogo mais pesado que o Free Fire vamos ver se vai dar para rodar aqui nele também em qual resolução ele vai dar para a gente rodar o jogo está carregando aqui pausa um pouquinho para andar mais rápido então galera vamos ver aqui as configurações que ele suporta configuração gráfico ó ele já vem aqui com suave com a taxa de moldura média mas ele vai aqui até o balanceado com a taxa de quadro média só que já que testei aqui com o balanceado trava pra caramba aí para rodar melhor eu deixo aqui no suave na média vamos iniciar aqui uma partida e ver a jogabilidade dele no PUBG Mobile para vocês verem aí se vai dar ou não para você ter uma jogatina bacana e uma coisa interessante pessoal que eu tenho que mencionar para vocês é da bateria ó ele não estava 100% quando eu comecei aqui agora está em 89 eu achei a autonomia da bateria dele bem bacana contra ele ter 4.000 mAh não é um número impressionante para hoje em dia já temos aí smartphones com 7.000 como o M51 mas tem uma bateria aí com a autonomia bem legal ok galera como vocês sabem esse mapa aqui é enorme então não vai dar para mostrar a partir da toda vou mostrar os principais momentos até eu morrendo porque eu já estou vendo aqui que vão me matar logo então eu vou descer aqui qualquer lugar ó estamos aqui no paraquedas estamos descendo aqui pulando a 127 km por hora eu vou descer aqui e volto com vocês aqui para mostrar a jogabilidade dele e vou tentar matar alguém e não morrer galera meia hora depois andando aqui não achei ninguém ainda mas acho que eu escutei alguém aqui por baixo também está volando para vocês escutarem vou tentar não morrer aqui mano ó está andando para rodar tranquilo opa opa que é isso aqui meu amigo devagar estou gravando um gameplay aqui para a galera do canal opa opa que isso sou muito rindo esse jogo mano vou dar um de 12 vou pegar a SCA aproximar aqui para vocês vou tentar matar ele galera eu estou meio miado aqui toma haha consegui galera isso aqui eu faço especialmente para você se eu estiver jogando aqui normal vou até pegar a roupa dele aqui roupa meia louca consegui vamos tentar achar autoplay por aqui é para ter matéria de 12 né galera ele está assim ó ó galera então está rodando de boas aqui eu já tenho uns minutinhos aqui eu não fui o cara eu achei assim assim que eu caí eu demorei um pouco esse mapa é enorme eu estou aqui no meio do mapa na zona segura ó tem outro player ali mano esse bagulho é muito louco para você eita toma eliminei fulano tiro no peito morreu com dor no pulmão vamos roubar as armadilhas aqui bom parece que tem alguns players 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 por aqui jogadores vamos falar assim mais fácil né galera jogadores tem alguns jogadores por aqui tem que usar um não tem vida pode usar vida não vamos aqui para a estrada ver se a gente vê alguém ó vou pausar de novo esse mapa é muito ruim deixa a gente galera é muito grande o público de mobile galera apareceu outro cara aqui quase que não dá para botar para gravar vou tentar matar ele aqui galera mas não garanto nada viu ele está por aqui está me atirando aparece vai ver se a cidade acho que ele se perdeu acho que de novo galera quase que não consigo botar para gravar filho da mãe agora ele corre olha lá ele cara eu sou muito bom nesse jogo se deu para ver vamos pegar esse pilantra aqui ele quer me matar galera toma lá tomou só atira no pulmão o cara chegou me atirando aqui quase que não dá para gravar invadir aqui essa cidade tem matéria de 12 só que aí fiquei aqui meio nervoso vamos lá galera vamos ver se a gente acha mais alguém aqui se não cadê 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 ó tem um carrinho ali eu vou soltar esse carro aqui vamos sair igual doido aqui atrás desse cara galera ó apareceu ninguém por aqui vou pegar essa outra doze aqui que parece ser melhor bem melhor eita essa daqui é braba vamos sair do carrinho aqui sai aqui sem 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 destino sem destino ver se você tem que achar alguém por aqui né galera ó por enquanto esse jogo aqui tá fluindo muito bem no olha só o volante o painel tá fluindo muito bem não tá esquentando esquentando bem pouquinho normal já vi já vi smartphones aqui esquentaram bem mais vamos aqui pra prison por aqui deve ter alguém né galera então vamos atrás porque a gente sabe que aqui é a lenda né nós somos a lenda e nós vamos atrás dos caras vamos aqui o energético pra dar aquele gás ó mas questão do jogo aqui o ping tá em 20 milissegundos aqui embaixo ó 20 24 28 rodando de boas tranquilo mesmo ó não tem ninguém por aqui esse mapa esse jogo é bem mais difícil de você achar os caras porque são 100 pessoas e o mapa é enorme mas é isso aí galera vocês acham que dá pra rodar tranquilamente sem problema sem travamento nenhum matei três caras aqui e tá de boa vamos testar o próximo jogo então galera próximo jogo vamos testar aqui no Positivo Q20 é o Call of Duty que mais ou menos não são muito bons nesse jogo vamos ver aqui as configurações gráficos ó qualidade gráfica baixa que suporta com a taxa de quadros até no alto vamos colocar aqui no alto e vamos ver o que vai dar vamos colocar aqui um partida por rank iniciar e bora lá ver se ele vai aguentar o tranco aqui do COD com a taxa de quadros alta com a resolução baixa mata-mata em equipe a gente tá carregando aqui bora lá ver se vai dar bom aqui essa jogatina com o Q20 no Call of Duty não sou bom no inglês então não olhem isso vamos ver se vai dar lag o ping aqui tá em 43 milissegundo 42 tá parecendo o ping do Free Fire ó vamos lá bora lá bora lá vou aproximar aqui pra vocês verem melhor vamos lá ver se a gente mata alguém vou tacar uma bomba lá vixi maria matei um player ali meio aqui no susto bora procurar aqui os caras né galera tão fugindo de mim certeza que tão fugindo de mim que sabe que eu sou a lenda aqui né galera bora lá bora lá bora lá cadê você players eu acho que eu que tô correndo dele ó tem um ali só tiro no peito matei bora procurar mais players por aqui ó tem um aqui ó o cara já matou os parceirinhos tão brabo aqui também ó o cara ali rapaz cê é louco mano ó tem um nas costas toma toma lá bomba ó tem três caras aqui galera vai dar ruim tomou na cara respira 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 o parceiro calma calma tem cara aqui tem cara aqui galera essa foi pra você recebo dobo 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 capa nos caras aqui capa free fire galera dobo dobo headshot essa foi especial pra vocês se fosse jogando normal eu não teria feito isso foi especialmente pra vocês eu vou procurar aqui mais os jogadores cara pra pôr minha kill mas beleza tá tranquilo meu parceiro faz parte da vida rapaz tô jogando demais galera eu vou tacar a bomba naquele toma carrega carrega rapaz tô me sentindo um rambo galera que não morri ainda não morri ainda tô me sentindo um rambo vamos soltar um míssel aqui na cara dele tá aquele míssel dele carrega carrega tem cara ali tem cara ali não morre não morre eu sou a linda eu sou a linda que é isso galera eu tô jogando demais você é doido e tá rodando aqui sem travar tá dando pra jogar de boas de boas de boas mesmo toma na cara galera eu sei que esses caras aqui pelo level dessa conta eles não são tão bons né mas tô jogando demais galera tô aqui motivado porque porque eu quero mostrar o máximo da jogabilidade aqui pra vocês do Q20 no no COD toma tumba na cara calma calma não vou morrer não vou morrer não vou morrer então olha a bomba olha a bomba olha a bomba que é isso que é isso calma 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 que é isso corre lenda corre lenda pega a curva pega a curva vamos tacar o míssel neles quase mata morreu não eita bora lá bora lá bora lá imortal imortal corre tem cara aqui tem cara aqui toma bomba não deu não deu não deu os caras devem estar pensando que eu comprei o jogo para mim eu vou tacar o míssel nesses caras lá de novo cadê dessa vez a gente acerta vai lá toma já era um passeio só falta os seis galera muito miado toma e é isso galera tá dando aqui de boa eita calma 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 costinha 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 corre 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 recupera a vida recupera o gás recupera o gás eita quase eu morro agora quase eu morro só falta três bora galera só falta três só falta três só falta três já era já era galera já era galera vocês viram aí que deu pra rodar tranquilo fiz uma vitória aqui pra vocês é claro né tem que fazer bonito e vamos ver quantas que eu fiz aqui pro galera a câmera final olha tanto tiro no peito estourei as tripas dele que é isso mas ganhamos né galera não morri vocês viram com a partilha perfeita sem levar a bate os caras devem estar pensando que eu estou de rack só pode ó MVP primeiro beleza então galera o que vocês acharam aí deu pra rodar bem aqui o o código no positivo Q20 pra mim foi tranquilo aqui rodou de boa não teve nenhum problema fiz até um monte de kill aqui olha lá 29 abates dos 50 que é isso o jogo é demais galera e para finalizar vamos testar aqui o Asphalt 9 claro ele está na qualidade gráfica aqui em baixo é o que ele suporta mas vamos lá ver se dá pra rodar de boas com ele jogar Asphalt 9 é um joguinho pesado também ele começou a esquentar um pouco mais apesar que eu estou sem capinha estou sentindo mais se eu estivesse com a capinha não estaria sentindo tanto ele já vem com a capinha não esquece galera que tem links aí na descrição caso você queira comprar o seu positivo Q20 em uma loja confiável receber em sua casa com total segurança e garantia só clicar nos links aí na descrição lembrando que se você comprar através desse link ajuda o canal demais a estar trazendo mais conteúdo pra vocês olha só vamos passar ali não deu tentar matar um desses caras aqui e matar não o gráfico como vocês podem ver é bem baixo mas dá pra rodar galera olha só corridinha rápida asfalto 9 ele agentes rodou aí de boas na qualidade gráfica que ele suporta anúncio e é isso galera o que vocês acharam aí do positivo Q20 dá pra dá pro gaste pelo preço aí que está aí na descrição e é isso aí muito obrigado a todos se você gostou desse vídeo não se esquece de deixar o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo valeu